A gente começa o Sinotícias de hoje com a troca de cadeiras na Prefeitura de Linhares. A gestão municipal inicia 2023 com novas pastas e secretários. O objetivo é tentar aproximar a gestão das comunidades. Márcio Pimentel Machado assume a Procuradoria-Geral do município. Sônia Maria Dalmolim de Souza volta para a Secretaria Municipal de Saúde, no lugar de Saulo Meirelles, que assume a Secretaria de Administração. Outra mudança é na Secretaria de Modernização de Gestão. Para esta finalidade, assume Jobs Buffon. O impacto das mudanças teve reflexo também na Câmara Municipal. O vereador Rochelle, ex-presidente da Casa, assume a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Na Casa de Leis, volta a atuar a suplente Pâmela Maia. O ex-vereador Stefano Silotti assume a Secretaria de Chefia de Gabinete do governo Bruno Marianelli. Na Secretaria de Meio Ambiente, assume Flávia Barbosa Rodrigues. Os convocados para novas funções assumem até o mês que vem.